Nem tudo que dá errado em sua vida é culpa sua ou dos seus atos. Há coisas que nos acontecem, inclusive por termos boa fé e crermos na bondade das pessoas, esquecendo-nos que até Jesus teve um traidor em sua pequena equipe de apóstolos. Mas a Palavra de Deus nos ensina como lidar com pessoas que se aproximam de nós, tentando fazer o mal. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu trago uma mensagem para ajudar você a evitar muitos dissabores na sua vida, evitar problemas, evitar frustrações, decepções. Essa mensagem vem da Palavra de Deus que pode nos ajudar a identificar coisas que são como que armadilhas dispostas no caminho que nos fazem cair, tropeçar, nos tiram a alegria, nos levam às vezes a decepções e a tristeza. Eu quero convidar você para acompanhar bem atento essa palavra que eu trago agora para você. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e essa é nossa Palavra da Noite. Nesse momento eu quero fazer uma oração para fortalecer a sua fé. Nesse momento eu quero pedir que você agora escreva nos comentários o seu nome para o vídeo. Escreva aqui o seu nome ou o nome de pessoas a quem você quer oferecer esta oração. Pessoas que se acham fracas, desanimadas, necessitadas de fortalecimento, esperança e fé. São essas as súplicas que eu vou fazer a Deus em teu favor agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu lhe peço, olha para todos os nomes que estão anotados aqui nestes comentários e atenda a nossa súplica, Senhor. Nós precisamos de fé, de encorajamento, fortalecimento, ânimo, esperança. Nós precisamos de vigor para continuar. Às vezes nos deparamos com momentos que nos enfraquecem, nos desanimam. E então, Senhor, precisamos da tua ajuda, do teu socorro. Precisamos que o Senhor estenda a sua mão e nos ajude a caminhar. Há pessoas aqui, ó Pai, que já estavam pensando em desistir. E a essas pessoas eu peço, fortaleça a sua fé, a sua esperança. Faça com que ela possa trazer à memória aquilo que lhe dá esperança e fé. Que ela não fique olhando à volta as circunstâncias, o cenário negativo, as derrotas, nem os fracassos, mas que ela possa olhar para o teu poder, para a tua capacidade imensurável. Que cada pessoa que ouvir esta oração possa se sentir animada, fortalecida, amparada e protegida por um Deus que não desampara, por um Deus que não está indiferente às nossas lutas, aos desafios desse dia. Por um Deus que ama, um Deus que socorre, que cada pessoa receba nesse momento a fé e o fortalecimento. Por favor, já deixa aí o seu like no nosso vídeo, aperta no botão do gostei, inscreva-se no canal, ativa o sininho e escolha receber todas as notificações para que você seja avisado ou avisada de todos os nossos vídeos. Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 1, vamos ler dos versos 1 a 6. Salmo 1, versículo 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na palavra de hoje eu quero falar um pouquinho sobre pessoas inconstantes. Você conhece pessoas assim? Pessoas, especialmente na igreja, que de repente chegam na igreja e participam de tudo. Pessoas que às vezes num dia elas estão voando, elas estão fazendo jejum de água somente por 21 dias, elas estão orando duas horas por dia, elas estão lendo a Bíblia, participando de tudo quanto é congresso, participando de tudo quanto é celebração, e essas pessoas, elas estão como que quem está voando, num dia. No outro, elas estão assim, desanimadas. Às vezes abandonando a fé, voltando para a sua vida comum. Conhece pessoas assim? Que de repente você viu, chegou na igreja assim, com aquele gás, com aquela força, parecia que queria ganhar o mundo para Jesus. Mas de repente, num dia seguinte, ou um tempo depois, essas pessoas já estavam desviadas. Há pessoas que às vezes são assim, pessoas inconstantes. Parece a sua vida, parece uma montanha russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. É claro que algumas não chegam a esses extremos. Algumas em menor grau. Mas são pessoas que às vezes, num dia, é aquela pessoa de fé. Parece que ela está lá em cima, no outro dia parece que está lá embaixo. E é interessante que o salmista, ele faz uma comparação com alguns tipos de pessoas. E eu gostaria de aplicar aqui essa comparação que ele usou. Comparando a pessoa constante como a árvore. E a pessoa inconstante como a palha. Observe que a palha, ela é leve. Elas sobem depressa. Elas voam. Mas elas não se firmam. Elas são levadas para todo lado. São carregadas para tudo quanto é vento de doutrina. As palhas voam depressa, sobem depressa. Mas elas são inconstantes. Por outro lado, você observa a árvore. A árvore, você fica olhando. Você às vezes nem percebe a árvore crescer. Porque ela vai, bem vagarosamente, se esticando aos poucos. Às vezes, você passa um ano olhando para uma árvore e parece que ela está do mesmo jeito. Todavia, antes de crescer para cima, a árvore cresce para baixo. Alongando e espalhando as suas raízes. As árvores têm raízes. A palha não. A palha vai para tudo quanto é lado. Você sopra, ela está para cá. Sopra para cá, ela está para lá. As árvores têm raízes. As árvores suportam as tempestades. E sabe qual é a coisa principal na árvore? A árvore dá fruto. E muitas vezes frutos que permanecem. Que geram sementes. Que geram outras árvores. Todavia, a palha, uma bituca de cigarro cai sobre ela e ela vira cinzas. Há pessoas constantes e há pessoas inconstantes na fé. Que tipo de pessoa é você? Talvez você faz uma análise da sua vida. E você percebe que a tua vida talvez não é tão emocionante. Não é cheia de acontecimentos sobrenaturais. Todavia, você é uma pessoa firme com Deus. Você é uma pessoa que está enraizada na sua comunidade de fé. Você não fica andando para lá e para cá. Então, você é uma pessoa constante. Que às vezes, por alguns, é até desprezada. Mas se você é como a árvore. Por Deus, você é elogiada. Mas, é muito fácil nós nos tornarmos como a palha. E nós sermos inconstantes. Você não precisa se esforçar nem um tiquinho para você ser inconstante. É só você se deixar levar. Agora, se você fez uma análise e percebeu que você está levando uma vida inconstante. E você quer se firmar. Você quer ser constante como a árvore. O salmista nos dá alguns conselhos. E eu quero transmitir a você agora três conselhos para ajudar você a ser constante na fé. O primeiro conselho é Veja com quem tu andas. Porque o salmista, ele disse logo no começo Bem-aventurado a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro conselho, se você quer ser como a árvore, quer ser uma pessoa constante. Verifique com quem você anda. E quando a gente fala andar, eu não estou dizendo necessariamente você acompanhar pessoas fisicamente. Isso é coisa do passado. Porque hoje, muitos de nós têm a maior parte das nossas relações firmadas, não de forma física, mas de forma virtual. É o que nós estamos fazendo agora. Eu estou aqui transmitindo uma mensagem e você está me ouvindo aí através de um aplicativo, através do seu aparelho telefônico, através do seu computador. Hoje, as nossas relações, elas são muito mais virtuais do que reais, do que físicas. Então, veja quem é que você anda ouvindo. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, com o perdão da sinceridade. Não adianta você amanhecer, ouvir essa mensagem aqui, gastar 20 minutos ouvindo a palavra de Deus e depois gastar 4 horas vendo um monte de outras coisas que não te edificam. Assistindo vídeos e mais vídeos de bobeiras, de bobagens, de coisas que às vezes até servem para você rir, se descontrair, mas no fundo, no fundo, é uma cultura inútil. No final do dia, você olha para aquelas 4 horas que você gastou vendo vídeo disso, daquilo, de tombo, de dar risada e disso, de aquilo. Você fala, meu Deus, mas o que eu faço com tudo isso que eu vi? Serve para alguma coisa? Não? Então, eu joguei fora 4 horas desse dia precioso. 4 horas que eu jamais poderei recuperar. Ainda que eu me torne uma pessoa bilionária, eu não conseguirei comprar essas 4 horas de volta. 5 horas da hora. Observe o que é que você anda vendo ou ouvindo na internet. Porque é muito fácil as pessoas acabarem andando no conselho dos ímpios. Porque tudo que você vê de alguma forma vai afetar os seus pensamentos, o seu raciocínio, vai moldar a sua opinião. Eu não estou dizendo que você não deve ver nenhum vídeo engraçado, que você deve ver só o vídeo da palavra de hoje. Mas eu estou dizendo para você filtrar e observar o que você vê. O segundo conselho para você ser constante é Encontre prazer na lei do Senhor e medite na palavra dele de dia e de noite. Separe tempo para você ouvir a palavra de Deus e meditar sobre a palavra e dizer o que é que eu posso fazer com essa palavra. De que forma eu posso aplicar isso na minha vida. Esse é o segundo conselho. E o terceiro conselho é Não faça nada sem antes orar a Deus. Buscando direção de Deus. Como exemplo de pessoa constante, eu tenho um irmão chamado Amaury Ramos. Esse homem passou por muitas lutas, adversidades, dificuldades, tempestades. Mas tal qual uma árvore, esse homem manteve a sua fé. Manteve a sua vida íntegra, justa, honesta. Venceu os desafios, venceu as adversidades e permaneceu firme com Deus. Ele é um exemplo e é pra mim uma pessoa que me motiva a continuar firme na fé, caminhando. Às vezes a passos curtos, mas firmes e constantes. E eu quero orar pra que eu e você possamos ser assim. Como a árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Eu quero apresentar diante de Ti agora a minha súplica, o meu clamor. Por mim e pelos meus irmãos e irmãs que me ouvem agora. Que nós possamos ser pessoas constantes na fé, na caminhada cristã, na devoção a Deus. Que nós não venhamos ser como a palha que o vento espalha, que o vento dispersa. Que nós possamos, Pai, ter constância na Tua palavra, na busca pela Tua presença. Que nós possamos ser, ó Pai, cada vez mais empenhados em viver uma vida íntegra. Uma vida justa, uma vida honesta, na Tua presença. Buscando a Tua face, buscando o Teu conselho. Fugindo das coisas más, daquilo que nos tira a Tua presença. Daquilo que nos afasta do caminho do bem, daquilo que às vezes só serve para gastar o nosso tempo. Que nós possamos ser como pessoas sábias, que andam de forma sensata, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Meu Deus, ajuda-nos a ter uma vida íntegra na Tua presença. Ajuda-nos a sermos constantes na fé, para que sejamos como a árvore plantada junto à corrente das águas. Senhor, que o Senhor possa hoje nos dar a alegria de ter firmeza na nossa fé. E com isso colher muitos frutos, ver muitas bênçãos sendo derramadas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, às 6 horas da manhã, estou ao vivo aqui no canal e eu convido você a nos acompanhar na nossa live no café, às 6 da manhã, horário de Brasília. Lembre-se de dar o seu gostei, aperta no joinha, compartilhe essa palavra. Se sobrou um tempinho e você pode ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar muito a sua vida. E o meu desejo é que hoje você receba boas notícias, porque hoje é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém. Amém. Amém.